Boa noite, pessoal. Pessoal, eu sou o Luiz Antônio, sou terapeuta, também sou do movimento transformacional, mas não estou falando do movimento hoje, eu estou falando sim de um grande amigo meu, de um grande parceiro de missão, Robert Lee. E eu coloquei no grupo que precisava me livrar do cigarro, que faz, eu fumo desde 17 anos, tenho 52 anos hoje. E ele se candidatou de fazer uma sessão comigo, online, e ele fez. Gente, o homem é muito bom no que ele faz. E já faz uns 5 meses, estou sem fumar, mas uma coisa também eu posso afirmar, gente, que não depende só do hipnoterapeuta, depende muito mais da força de vontade da gente querer parar de fumar. Porque tudo depende, até mesmo qualquer coisa, não só o cigarro, como qualquer outro tipo de medo, qualquer coisa. Depressão, tudo. Uma pessoa com depressão, ela só vai se curar se ela quiser se curar. Nós só mostramos o caminho, mas se ela não se ajudar, não tem como a gente ajudar. Então foi a mesma coisa o cigarro. Ele fez a sessão comigo, no cigarro, eu queria parar de fumar. E hoje eu estou, 5 meses, pessoas fumam perto de mim, eu achei que eu ia ser aquele ex-fumante, chato, a pessoa fuma perto de mim, eu tomo cerveja e não sinto vontade de fumar. Porque eu decidi pra mim mesmo que eu não quero fumar. Tá bom, gente? Gente, então, eu agradeço muito o Robert Lee, é um grande parceiro de missão. É um talentoso em tudo que ele faz. Eu admiro muito ele, é uma pessoa que mora no meu coração. É uma pessoa incrível e muito maravilhosa. E ele é sem palavras pra falar sobre o Robert Lee. Ele é muito gente boa e, olha gente, ele é muito bom no que ele faz. Eu recomendo a quem procurar ele, vai ser muito feliz. Boa noite e obrigado.